Uma discussão que se torna cada vez mais importante, o doping no meio esportivo. No dia 29 de agosto, o Centro de Educação Física e Desportos da UFSM recebeu a presidente da Autoridade Brasileira de Controle da Dopagem, que ministrou uma aula inaugural para os cursos de educação física. O evento aconteceu no Salão Imambuí, no segundo andar da reitoria, e contou com a presença de professores e alunos interessados no assunto. Mostrar para os alunos que a dopagem não está lá em cima, no alto nível. Ela está na academia, ela está na escola, ou ela pode estar. Então a gente tem que estar preparado para lidar com isso e indicar o caminho correto a ser seguido pelos atletas, pelos clientes, pelos pacientes. Com o tema Educação Antidopagem, a palestra serviu para esclarecer dúvidas e promover o jogo limpo, uma iniciativa que é fundamental para as práticas esportivas no país. Além de levar conhecimento aos estudantes e professores presentes por aqui, a aula inaugural buscou alertar os entusiastas do esporte sobre um problema que não é de hoje. Atualmente, o Brasil possui 88 atletas suspensos pelo Código Brasileiro de Dopagem, sem contar, é claro, aqueles que constam em listas provisórias e também os que esperam julgamento. Entre os esportes com mais casos, destacam-se o ciclismo com 30, seguido do levantamento de peso com 20 e o futebol com 9. Alguns esportes, naturalmente, fisiologicamente, eles têm maior propensão, maior risco à dopagem. E a gente faz essa análise de risco muito cuidadosamente para que essas disciplinas tenham maior suporte da ABCD para evitar casos. O que ocorre, obviamente, é que como é muito disseminado e a prática é mais normalizada, a gente tem um maior número de casos. Mas veja, saber que esses casos estão sendo detectados é também um resultado da política pública. E a vinda da Adriana até a UFSM é fruto de uma parceria que se iniciou em 2021 e que vem crescendo com o passar dos anos. Então chegou o momento que eles quiseram saber como andava essa visão dos atletas para atletas e pessoal de apoio ao atleta, que foi a Tóquio 2020, que na verdade é 2021. Então a UFSM conseguiu a aprovação do projeto de pesquisa para fazer esse levantamento. Foi quando começou essa amizade, essa ligação com a ABCD e fizemos o trabalho em duas etapas, atletas para atletas, depois pessoal de apoio. O resultado foi muito legal. Estamos em fase final de escrita dos dois artigos científicos e através disso surgiu essa parceria. É uma parceria estabelecida e a gente só tende a aumentar o nosso alcance, a nossa parceria, ver quais são as áreas de atuação que a gente pode compor. Porque, como eu falei, a universidade para mim é um lugar onde a gente forma pessoas, forma cidadãos e a gente precisa de bons profissionais no mercado para disseminar a integridade no ambiente esportivo e o jogo livre. Então, vamos lá.